Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Remo cria várias chances mas não consegue converter. Veja os números do ataque Azulino, cria chances, chega na área e não consegue marcar gols, esse foi o roteiro do jogo do Remo contra o Manaus. Se engana quem pensa que é um fato isolado, o time Azulino tem abusado da sorte e acaba se complicando. Em Manaus, o Leão finalizou 12 vezes, o time da casa chutou apenas 7, no segundo jogo da semifinal do Parazão, o Remo enfrentou a turno e poderia ter goleado a Águia Guerreira, mas não foi isso que ocorreu. Nesse confronto, o Leão teve 10 chances claras para fazer o gol, Kevin perdeu um gol sem o goleiro. A equipe Cruz Maltina aproveitou a única oportunidade que criou, contra o Tapajós, o Remo venceu, mas Felipe Gedos despediçou várias chances. O time do Baenão chegou ao ataque várias vezes, mas deixou de fazer gols. A segunda etapa foi perigosa para o Leão, o time relaxou e deixou espaços para o boto, não levou gols pela falta de qualidade do time Santarena, antes da final do Parazão. O Remo tinha uma taxa de conversão baixa, aproveitou apenas 27.1% das oportunidades. Esses números são do campeonato regional, a Série C vai exigir mais precisão, os times são melhores e não vão conceder tantas chances, Brenner, apesar de muito importante para o time, está despediçando muitas chances. Contra o Manaus, o Camisa 9 perdeu 4 oportunidades de fazer gols. O Remo precisa ter a efetividade do 3 a 0 contra o Paissandu, quando castigou o rival em poucas oportunidades. O lado positivo é que o time está criando chances, não dá para colocar a derrota na conta do Bonamigo. O treinador comentou sobre essa falta de pontaria, fizemos uma construção. Talvez tenha faltado o último passe, um pouco mais de calma no último terço, tomada de decisão correta, mas muitos méritos pela boa organização defensiva da equipe do Manaus. O próximo compromisso da equipe será contra o Cruzeiro, na terça-feira, dia 19, às 21h30, no estádio Baenão. Lateral e capitão do Remo, Marlon, prefere manter os pés no chão e tratar a partida com outro olhar. É um jogo totalmente diferente, é um mata-mata. Temos 180 minutos. A gente tem que procurar fazer um grande jogo aqui em casa, para que possa fazer o resultado. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e da qualidade do Cruzeiro, mas nós estamos preparados. Afirmou, agora as equipes estão em divisões diferentes. Cruzeiro na Série B e o Remo na C. Ainda assim, para Marlon. Para que o Leão se aproxime da vitória, apesar das diferenças de orçamento e séries, é entrar em campo partindo para o ataque. Por isso, o capitão pediu o apoio do torcedor. É jogar como a gente vem jogando dentro de casa, procurando se impor. O torcedor vai estar presente, nos apoiando os 90 minutos, e a gente sabe que quando jogamos dentro de casa vamos para frente. E não vai ser diferente agora nesse jogo. O recado é que o torcedor possa confiar mais uma vez na nossa equipe. Que ele possa comparecer em massa e faça um belo espetáculo, concluiu o lateral. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.